Numa distribuição CBS do Brasil As Aventuras do Búlida Aventuras do Búlida Aventuras do Búlida Aventuras do Búlida São criaturas reluzentes que às vezes aparecem à noite pedindo nossa riqueza Bem, um fantasma dos sem fantasmas, vamos arriscar a passar a noite Muito bem, você e seus amigos podem dormir na cabana dos viajantes Obrigado, chefe Bem, que tal irmos dormir? Turma Ótimo, estão dormindo Sabia que seguindo o Búlida o dia todo ia dar resultado Entro em silêncio e tiro o mapa do bolso dele e saio antes dele acordar Bem, isso é tudo O que é que ia? O que é que foi aí? É, agora o mapa é meu Apruntar? Puxa o pé, vamos Liga, pegue o mapa Liga, pegue o mapa Agora vamos correr Golliver! Golliver! Aqui está o mapa Obrigado, pessoal De nada, Gulliver! Agora trataremos de Nietzsche. O mapa? É, o mapa está comigo. Está com você, mas por pouco tempo. Você se engana, Nietzsche. Gulliver, olhe! O que é que vocês querem? Viemos buscar atributos. Você, avance. Eu? Mas eu... Avance, já disse. Agora nos dê toda a riqueza que possua. Mas não tenho nada de valor. Então terá de enfrentar a maldição dos mil males. Não, não, espere. Ouve-me e diga onde existem grandes riquezas. Vale. O rapaz, ele tem o mapa do tesouro que lhe dará uma fortuna. Não vou lhes dar nada. Não nos será negado este tributo. Ei! Espera aí, rapaz. Não vai estragar o negócio. Estou avisando, amiguinhos. Não entre na floresta. Seriosa. Ninguém jamais voltou de lá. Oh! Mas temos de ir. Para lá que os fantasmas levaram Gulliver. É. Eu acho que é nosso dever. Temos que entrar na floresta sozinhos. Entrar na floresta sozinhos? É. Bem, vamos logo. Que lugar mais doido. É. Espero que estejamos indo na direção certa. Se não fosse o lítio, não estaríamos nesta encrenca. Aquele bandido livrou-se falando no mapa. Até agora não houve nada. Talvez não haja razão para ter medo, afinal. Se não há razão para ter medo, o que é aquilo? O que é? Eu sei lá, o que é. Ora, é uma coruja. É, só uma coruja. Eu sempre soube disso. Bem, vamos continuar a nossa busca. O que é que pareça um demônio? Não é nada disso. É a nossa sombra projetada naquela árvore. Ah, é. O que está fazendo? Nada. Isso não é hora de brincadeiras. Olha o que o Tegue achou. Pegadas reluzentes. Fantasma. Bem, só vamos ter que segui-los. E nos levarão direto ao Gulliver. Me avisem quando chegarmos. Olhem para isto. As pegadas levam ao acampamento cigano. Eu não entendo. Isso não me agrada. Vamos descobrir o que há. O que é que você está vendo? Porque você voltou de mãos vazias, Rogoz. Mas não voltamos de mãos vazias. Trouxemos um prisioneiro. Um prisioneiro? Seu idiota. Que valor tem um prisioneiro? Queremos joias, ouro. Ah, mas este tem grande valor. Traz com ele um mapa que nos levará a uma fortuna escondida. Ah, trabalhou bem, Rogoz. Limpem suas roupas do brilho fosforescente e depois tragam-me o mapa. E o prisioneiro? Que fim leva? Ah, não precisamos de prisioneiros. Então é isso. Os fantasmas da floresta não passam de ciganos pintados para assustar. Então devem ter posto o Gulliver numa daquelas carroças. Vamos, é melhor achá-lo e ir depressa. Esses falsos fantasmas irão buscar o mapa rápido. É melhor que eu o esconda antes de ele chegar. Essa bola de cristal é um bom lugar. Nunca se lembrarão de olhar aqui embaixo. Espero. Ele deve estar naquela carroça. Lá tem um guarda. É, parece que tem. Temos que afastar o guarda da porta. Mas como? Deixa isso por minha conta. Eu tenho tudo já planejado. Continue. Ele vem vindo. O que é isso? Duro nele. Esse não se mexe por uns tempos. Agora vamos descer e pegar umas coisinhas. Do Gulliver? Não, ele não tinha. Mas não precisamos. Então como vamos tirar o Gulliver? Tem um pouco de pólvora. Ela deve servir. Mas não faz um barulho danado? Não, do modo como vou usá-la. Vamos lá. Não, do modo como foi. Agora vamos nos mexer. Temos muito o que fazer. Suba e joga essa pólvora ali pela chaminete. Boogo. Muito bem, e agora? Jogue a pólvora fazendo círculo. Bastante grande para o Gulliver passar por ele. Assim, assim, assim. Faça um círculo bem grande com a pólvora. Mas como isso vai livrar o Gulliver? Eu lhe mostro. Pra trás. Cuidado! Ei! Que história é essa? Somos dois, Gulliver! Filha! Funko! Depressa, Gulliver, suba! O que é isso? Tiro de fumaça? E um buraco no telhado? Vem, e Gulliver? Muito bem! Está tentando fugir? Regue ele! Muito bem, turma. Agora vamos sair daqui. Saia de cima de mim, seu povo! O prisioneiro está fugindo! Então, Rogoz, você diz que os pequeninos vieram à noite e soltaram o prisioneiro? Foi assim que aconteceu, Gorda! Espera que eu acredite numa história dessas? Ah! Pegue seus homens, volte à floresta e traga o rapaz! Olhem atrás de cada árvore, de cada rocha! Ele tem de ser encontrado! Ótimo! Eles não nos viram! Agora podemos voltar à carroça! É! Agora podemos voltar à carroça! Voltar à carroça? É preciso! Na minha pressa de fugir, eu deixei lá o mapa do tesouro! E agora é que você nos diz... Ao futuro! Chegamos! Me ajude aqui, Pumco! Você pode pegar o mapa pra mim! Passe esse cordão pela cintura! Tome! Bande! Agora, boto você no telhado e o deixo para dentro da carroça! O mapa está embaixo da bola de cristal! Estou pronto! Vai baixando! Calma! Calma! Pare, Coribeiro! Está bem! Mas olhe depressa! Igor! Doutorne! Olhe! Não tinha visto antes! O que foi isso? Rulliver! Achei! Pode puxar! O que foi isso? O que foi isso? Isso me pareceu um tiro! Quem é aquele perto da carroça? Eis o mapa! Ótimo! Vamos fugir! É o prisioneiro! Ele está fugindo de novo! Para onde eles foram? Solta que será zangado se os perdermos duas vezes! Ei! Estamos aqui! Estão atrás daquela carroça! Vamos pegá-los! É bem do alto! É! Vamos esperar do outro lado! Não percam o tempo! Direto para aquela carroça! Está para sair! Segure-se bem! Todos a bordo! E aí! O que é isso? Parece que fugimos bonito, Rulliver! Foi, Igor! E assim que chegarmos ao dedo dos nativos, denunciaremos esses ciganos! Rulliver! O cavalo! Temos um grande problema! E agora? Kelly, usa os freios. Estou usando. Não adianta. Os freios não aguentam. Mas ainda estamos na velha carroça. Ainda temos chance. É, mas nada boa. Vale lá. Ponto e baixa. Salta todo mundo. Vamos saltar. Essa quase que nos liquida. Mas não estamos fora de perigo ainda. Podemos nos esconder naquela velha cabana na colina. Rápido, vamos pra lá. Estamos salvos por enquanto. Aham. Ótimo. Agora estão na unha. Botem seu peso todo. Empurrem. Lá vai ela. O que é isso? Parece um de sabaneta. Vamos sabaneta. Estamos caindo. Paramos. Venham, vamos sair daqui. Quietos. Não se mexam. Fiquem bem quietinhos. Estamos condenados. Bem quietos. Bem quietos. Obrigado, Igor. Sempre as ordens. Ora, vejam só. Não doa. Um golpe de sorte para nós. Se não estou enganado, este rio deve nos levar à aldeia do chefe bom. Então, mais uma vez deixou o prisioneiro fugir, o cogocho. Mas ainda posso pegá-lo, Zorda. Provavelmente vai se refugiar na aldeia nativa. Desta vez você pensou. Deve ser bem simples trazê-lo de volta. É. Os nativos o entregarão de boa vontade aos fantasmas da floresta. E é essa a história, chefe mundo. Seus fantasmas da floresta não passam de um bando de ciganos. Talvez, jovem Gulliver. Mas meu povo pode não acreditar na sua história. Então só resta fazer uma coisa. Quando os fantasmas voltarem, provaremos a você e a seu povo que todos eles são falsos. Isso será bom, jovem Gulliver. Bem, está pronto. Acha que vai dar certo? Não vai dar certo. É melhor dar certo, sim, seu todo. A super limpeza de fantasmas está pronta para operar. Todo mundo para seus postos. Avisem quando estiverem prontos. Poco. Eita. Eiga. Pronto. Souturno. Pronto. Peg. Fritácea. Pronto. Muito bem. Agora vamos esperar que eles surjam no caminho. Provavelmente ele está na aldeia dos índios. E desta vez ele não escapará. Vocês vão ver. Já. Vá, Peg. Logos, é uma cilada. Fomos desmascarados. É, sabemos quem vocês são. Ciganos maus em quem confiávamos. Vão, vão embora. Acho que devemos cair fora. Eu concordo. Aí tem a sua prova, chefe Mundo. Vou fazer com que saiam da floresta. É a você e seus amiguinhos que eu e meu povo devemos tanto, jovem Gulliver. Obrigado, chefe Mundo. Os meus amiguinhos foram muito valentes. Ora, esqueça. Não foi nada. É, não foi nada. Nada mesmo. Gostei de desmascará-lo. Para mostrar nossa gratidão, quero que aceite este anel cravejado que foi dado a mim. Também como prova de amizade. É um anel de papai? Meu pai esteve aqui na sua aldeia. Sim. Um homem passou por aqui. Nós lhe demos comida e abrigo. Depois partiu. Oh, Kelly. Quer dizer que ele está bem e vivo. É, filha, sir. E talvez minha longa busca em breve termine. Adeus, chefe. Adeus, jovem Gulliver. Fique a boa sorte e viaje com você e seus amigos. Adeus. Então Gulliver escapou dos fantasmas da floresta, hein? Bem, parece que nos veremos de novo. E breve. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti